Oi gente, bom, eu tô num lugar super improvisado aqui porque eu tô em São Paulo Eu tinha deixado um vídeo já gravado e tal pra vocês, mas enfim, deu o maior problema na minha vida Perdi o voo, entendeu? A aeroporto de Londrina tava fechado Eu tô indo pro New York Fashion Week hoje, semana de moda de Nova York E eu tive que arrumar minha mala e simplesmente uma hora e meia, a série foi uma loucura Mas eu não podia deixar vocês sem mais um vídeo essa semana, então tô gravando aqui no hotel mesmo Vou gravar uma tag pra vocês que eu achei muito fofa, muito legal, o que chama Felicidade é Então vamos começar a tag, a primeira pergunta é o que você gosta de fazer quando está sozinho? Gente, vou contar um segredo pra vocês que eu não gosto muito de ficar sozinha, sabe? É a mesma coisa que eu tenho que melhorar, mas assim, sei lá, às vezes eu tô sozinha no meu quarto Sei lá, eu chamo minha mãe pra ficar comigo, é minha irmã Às vezes eu faço minha mãe de motorista, tipo, ai mãe, me leva em tal lugar, tipo, só pra eu ficar conversando no carro Mas enfim, uma coisa que eu amo fazer sozinha é ler Assim, a coisa que eu mais amo do mundo é, tipo assim, praia, sol Eu tomando sol e lendo um bom livro, tipo, escada na areia, assim, sabe? É uma coisa que eu amo, 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 se o livro for bom, tipo, é a coisa mais legal do mundo pra mim É, e é uma coisa que eu amo fazer sozinha Porque eu odeio que, tipo, eu tô lendo um livro e tem gente me atrapalhando e tal, sabe? Quando eu tô, tipo, absorvida no livro e tal, e tem gente me atrapalhando Então ler é uma coisa que eu amo fazer sozinha O que você gosta de fazer junto com outras pessoas? Amigo, família ou namorado? Uma coisa que eu amo é sair pra jantar Eu amo comer, tipo, uma das coisas que eu mais amo também na minha vida E sair pra jantar com os amigos, com o namorado, tipo, comer num restaurante legal, batendo um papo e tal Eu acho incrível Pequenas coisas que te faziam feliz na sua infância? Gente, eu fiquei pensando, tipo, eu não sei, eu não lembro muito bem Mas a coisa que eu mais amava na minha infância, que eu lembro Era, tipo, assim, brincar de Barbie Eu amava muito brincar de Barbie Quando eu ganhava uma Barbie nova Tipo, uma roupinha da Barbie Tipo, umas roupas da Barbie Eu ficava muito, muito feliz E óbvio que também, assim, aquela comida caseira, né? Tipo, aquela massinha, eu sempre gostei de massa Então todas essas coisas me faziam muito feliz Uma coisa que te deixou feliz essa semana Gente, essa semana tá incrível Tipo, tá muito corrida, tô ficando quase louca Acho que eu dormi umas duas horas por noite Vocês podem ver pela minha cara Mas eu tô muito feliz, tô muito animada E a coisa que tá me deixando mais feliz, óbvio É minha viagem pra Nova York É a primeira vez que eu vou pra semana de moda de Nova York Eu não poderia estar mais ansiosa Eu amo Nova York, ainda mais no verão Tipo, a cidade fica incrível, sabe? Eu amo a moda de Nova York também Então eu tô ansiosíssima pra viver tudo isso Eu vou com as meninas do Caras Vlogs também Então eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito E também essa questão de produzir os looks, tirar foto Ver, sei lá, celebridades, né? Tudo muito legal Uma oportunidade incrível Sabe? Assim, eu sempre sonhei Tipo, ir numa semana de moda E agora eu tô realizando isso esse ano Então tá sendo uma coisa muito legal Que tá me deixando muito feliz Uma comida que te deixa feliz Gente, uma comida que me deixa feliz É massa, da minha mãe principalmente Tipo, carbonara da minha mãe é maravilhoso Me deixa muito feliz Aquela comfort food, assim, sabe? Chegar em casa, tipo Jantar com os meus pais, com a minha família Todo mundo lá comendo carbonara Me deixa muito feliz E eu também amo doce Uma comida que me faz muito feliz Principalmente no domingo à tarde É brigadeiro de panela, assim, sabe? Ele quente ainda, tipo Amo, amo brigadeiro quente Comer da panela, assim, de colher Nossa, tipo, muito feliz Se tiver morango ainda Tipo, felicidade extra Ai, gente, comida é tudo, né? Eu amo comer Comer e viajar, pronto Veja pra mim Ai Sente três coisas que te deixam muito feliz Viajar Eu amo viajar, né? Não é segredo pra ninguém Então, viajar me deixa muito feliz Eu fico muito feliz também Quando eu recebo um comentário carinhoso no blog Ou um e-mail, assim A pessoa elogiando o meu trabalho, sabe? Falando que eu, sei lá Que eu alegro o dia delas com os meus vídeos Tipo, assim Isso me deixa a pessoa mais feliz do mundo Tipo, ser reconhecida do meu trabalho E também o que me deixa muito feliz É chegar depois de um dia, sei lá Cansativo e tal E ficar no quarto com os meus pais Assistindo TV Ou com o meu namorado assistindo filme, sabe? Essa coisinha, assim Tipo, você tá tranquila ali Me deixa muito feliz Complete Felicidade é Gente, pra mim Felicidade é Autoconhecimento Eu já até falei sobre isso no blog É, no YouTube Num vídeo Eu acho que, assim A gente tem que se conhecer Pra gente conseguir Buscar essa felicidade, sabe? Pra mim a felicidade é uma eterna busca Eu não me considero uma pessoa super feliz Eu me considero uma pessoa buscando a felicidade, sabe? Eu acho que eu sou muito nova ainda Pra falar, não Eu sou super feliz Eu tô buscando ainda Essa felicidade E eu acho que o autoconhecimento Você se conhecer Você saber o que você gosta O que você é, sabe? O que te faz feliz É uma coisa que, assim É a resposta da felicidade Assim, é a chave pra felicidade Convide três pessoas Para responder essa tag Eu vou convidar a Nina É, vou convidar a Gabi Lutai Que ela não responde tag Mas eu quero que ela responda Só para de cantar, Gabi Responde uma tag aí pra nós E vou convidar também a Camila Coutinho Que eu acho que o canal dela tá super bacana E adoraria que ela respondesse essa tag também Então é isso, gente Falei rapidinho Que a minha bateria da minha câmera tá acabando Agora eu vou tentar editar esse vídeo rapidão E vou terminar de arrumar as malas aqui no hotel Ver o que eu coloquei Se tá faltando alguma coisa Que daí dá tempo ainda de eu comprar E a noite Tcharam Vou pra New York Me acompanha que eu vou fazer vlogs Eu quero dicas também de, sei lá De vídeos diferentes Que vocês querem ver de Nova York Não só vlog Que eu acho que ficou um pouco cansativo Então eu tô pensando em vídeos diferentes Por favor, me digam aí O que vocês querem saber de New York e tal Que eu vou fazer uns vídeos bem bacanas pra vocês, tá bom? Beijo, curtam esse vídeo Divulguem Já sabem, né? Se inscrevam no meu canal, óbvio Tchau